Aí galera, a história deles é maneira pra caramba. O Aprijo conheceu a Renata na faculdade, ele tinha acabado de ganhar uns cortes R3-0 do pai dele e a Renata tinha aquelas Harry Davidson Black, 250 cilindradas. Eles tinham uma mesada equivalente a uns 4 salários mínimos pra poder estudar e moravam num apartamento que custava equivalente a uns 2 salários mínimos. Mas o que você falou que o seu pai te deu, o cartão alimentação, de equivalente hoje a uns 3 mil reais. E aí eles viviam uma vida hiper tranquila, hiper show sem dificuldade nenhuma. Aí obviamente tem tempo pra estudar, não precisa se preocupar com o dinheiro. A faculdade, vocês sempre foram os melhores alunos em tudo, você passou em tudo que você falou, você tirava 10, 10, 10, 10, 10, 10. E aí pegou na faculdade e pô, foi foda, estudou. Eles acharam uma... estudaram por uma plataforma de fórmula mágica que seja aprovada em 38 dias. Só que na verdade ele contou aqui que contando estudaram 36 só. E aí fizeram a prova e fizeram mais de 100 pontos. E na redação fizeram a nota máxima. Isso tudo muito rápido. E aí logo depois foram chamados, 20 dias depois foram chamados. Psicotécnico, isso foi tudo muito rápido. O curso de formação não teve tiro, é mentira esse negócio que fala. O curso de formação foi super leve e a única coisa que eles precisavam fazer foi duas redações. Aí formou, foram pra balnear o Camboriú trabalhar e morar no apartamento na frente da praia. E a diária do governo federal, na época, já era 1.040 por dia. E vocês só atravessavam a pista e ganhavam a diária. Então começaram a ganhar 25 mil, estudaram em 36 dias, sem passar, não deu muito esforço. E essa história aí é história de todo mundo, né cara? Mas na verdade a gente fica rindo um bocado que é engraçado. Mas não dá vontade de falar isso? Com certeza. A galera nessa perspectiva, vamos dizer assim, irreal, que você acabou de colocar, você foi colocando uma sequência de situações, obviamente, que não são verdadeiras, porém isso acontece muito na internet, pra relação com o curso, pra relação estudar pro concurso. A gente fala muito assim, né? Qual facom se provou no tempo como um curso que demonstrou resultado? Fato é isso, né? Os aprovados, você acabou de falar aqui no início, que rapidinho, você vai estralar o dedo, você consegue trazer 50 aprovados aqui. Só que o nosso papo é enfadou, hein? Ele é um papo meio chato. E hoje eu acho que o advento da internet pintou muita história nesse sentido, né? Nessa linha de que a gente gourmetiza, de que, porra, em 50 dias, 60 dias, que esses cursinhos aí tradicionais estão ultrapassados e coisas do tipo, né? Que a vida é pra ser um pouco mais confortável, mais leve e tudo vai dar certo, vai se tornar PF, PRF, até porque temos lá hoje 300 mil inscritos no concurso, quer queira, quer não, são 300 consumidores de produtos relacionados a concurso público também. Então é por isso que a galera cai muito nessa vibe, né? De que o fácil é um pouco mais gostoso de se ouvir, é mais palpável, né? Tchau, 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 tchau.